Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior, essa é a segunda aula do curso de biotecnologia que estou trabalhando na forma de ensino híbrido, numa abordagem de sala de aula invertida e nessa videoaula eu irei trabalhar o conteúdo de melhoramento genético. Os tópicos que eu irei abordar nessa aula basicamente é a introdução, vou seituando e mostrando um pouco da história do melhoramento genético, vou falar um pouco sobre as técnicas, irei falar sobre o melhoramento genético animal, porque o melhoramento genético vegetal nós iremos trabalhar na sala de aula presencialmente e vou finalizar falando um pouco sobre vantagens e desvantagens do melhoramento genético. Quero começar com essa imagem, aí está com as tarjas por questões de de repente o YouTube não banir essa videoaula, então eu acho que a grande maioria de vocês sabem do que eu estou falando nessa imagem, mas se não sabem, isso aqui são imagens do filme Capitão América. Então aqui é o Capitão América antes de tomar um soro, tá certo? E depois de tomar um soro, tá? Então você percebe a evolução dele, a melhoria dele sob certas características, sob certos aspectos. A pergunta que eu quero fazer é se essa técnica foi uma técnica de melhoramento genético, tá? Eu gostaria que vocês, se quiserem se aprofundar, pesquisar, e aí quando for na sala presencial a gente vai discutir sobre isso, tá? Então para começar a ajudar vocês a entender melhoramento genético, vamos começar pelo conceito, né? Então o conceito é o quê? É a ciência ou a técnica utilizada em seres vivos, plantas, animais e etc. para obtenção de populações com características desejáveis. Então eu quero características desejáveis, eu estou utilizando uma técnica e estou utilizando seres vivos. Gente, isso aqui é o conceito de biotecnologia que nós falamos na aula 1, tá certo? A partir do conhecimento de controle genético dessas características. Ou seja, eu controlo a genética dos seres vivos para obter aquelas características desejáveis que eu quero. Então se eu quero obter um animal vigoroso, um animal forte, ou seja, com as características que eu desejo, eu tenho que promover um certo controle genético desse processo, tá? Muita gente acha que o melhoramento genético é algo extremamente atual, uma tecnologia muito avançada. Mas na linha do tempo, tudo começa com a domesticação dos cachorros, quando o homem começa a fazer melhoramento genético do lobo para obter cães domesticados, também da mesma forma em relação aos cavalos, quando na Revolução Agrícola o homem fez modificações e adaptações para aumento do tamanho, do número de inflorescência e etc., para o aumento da produção agrícola. Então, gente, nós estamos datando isso aí cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Há muito tempo atrás, tá? Quando os gregos desenvolveram técnicas, né? de enxertia para melhoramento de plantas. Inclusive, nessa época, os gregos eram chamados de melhoristas vegetais e melhoristas animais. Então, vejam que não é algo muito recente, tá? Então, algo muito antigo, né? Já no século XVIII, nós temos aí o Robert Beckwell, pai do melhoramento genético, que estabeleceu as raças de cavalo, os gados e ovelha, né? Então, nós também temos em 1766 o produzido primeiro híbrido de tabaco. Então, vejam, gente, aqui a gente pode classificar o melhoramento genético antigo, o melhoramento genético clássico, mas ele realmente começa a ganhar, digamos assim, ares, novos ares, exatamente com Mendel e com Darwin. Mendel, através das bases da hereditariedade, tá? Com a segregação dos genes com iguais proporções na formação dos gametas, a gente já viu isso em sala de aula com genética, muito bem, inclusive. Estão lembrados, né? E, recentemente, nós vimos isso em Darwin com a questão da teoria da evolução, processo de seleção natural, os fatores evolutivos que agem na variabilidade, tá certo? Gerando um processo de adaptação. Então, tudo isso a gente já viu. Mas, para que vocês tenham ideia de que eu não estou falando algo muito novo. Então, é só a gente pegar o que a gente aprendeu em genética, o que a gente aprendeu em evolução, e colocar em prática. Isso é melhoramento genético, tá? Em outras palavras, melhoramento genético é a obtenção de um fenótipo de interesse econômico. Então, eu vou obter um fenótipo de interesse econômico, do que eu desejo, do que eu quero. Gente, só lembrando, fenótipo é o quê? Genótipo mais meio ambiente, tá? O meio ambiente, ele pode promover um melhoramento de um fenótipo, um melhoramento de uma característica, eu dando condições ideais para ele, promovendo, digamos, se for um animal, ginástica funcional, controle alimentar, manejo e etc. Então, eu estou ali fornecendo condições ideais naquele meio ambiente, para que aquele genótipo exerça ou expresse sua característica no seu máximo. Então, eu posso fazer um melhoramento atuando sobre os aspectos ambientais. Porém, esse melhoramento, ele é temporário, ele tem um limite. Se eu deixar de exercer esse controle no meio ambiente, essa melhoria, ela desaparece. Já quando eu atuo promovendo um melhoramento do fenótipo no genótipo, através de processos de seleção e cruzamento, eu tenho um melhoramento mais permanente. Então, o melhoramento genético, o próprio nome já diz, é um melhoramento do fenótipo a partir do genótipo. Agora, lembrem-se, não vai adiantar de nada eu promover esse melhoramento genético se eu também não colocar esse ser vivo em um ambiente que dê a ele a capacidade máxima de expressão desse genótipo, tá? Então, assim, o melhoramento genético tem por objetivo escolher, olha as palavras aqui, escolher, então aqui eu tenho seleção, tá? O melhor material genético para maximizar a produção, tá certo? Daquela característica em condições ambientais existentes, ou seja, a melhor possível. Então, o melhoramento genético, de um modo geral, ele combina procedimentos genéticos com procedimentos ambientais. Lembrar que o ambiental é temporário e lembrar que o genético já é permanente. E, basicamente, nós utilizamos duas técnicas, o processo de seleção e o processo de cruzamento no melhoramento genético. Então, vou falar em técnicas, vamos começar sobre ela. Quando a gente fala em seleção, né? Ou seja, eu estou escolhendo o melhor material genético, então eu estou fazendo uma seleção. A seleção, ela pode ser definida como um processo no qual alguns indivíduos são escolhidos entre os membros de uma população para produzirem a geração seguinte. Ela pode ser de dois tipos, natural ou artificial, certo? Mas, quando a gente fala em melhoramento genético, né? A maioria, o melhoramento genético pode acontecer de forma natural? Pode. Mas, atualmente, a maioria dela é realizado de forma o quê? Artificial. Então, boa parte do melhoramento genético, hoje em dia, E, desde antigamente, né? Que a gente já falou sobre isso, ela tem, basicamente, cunho de seleção artificial, tá? Quando a gente fala em cruzamento, no melhoramento genético, existem duas formas que são muito utilizadas. A primeira é a endogamia e a segunda é a heterose. E, aqui, são coisas que vocês ainda não viram comigo em sala de aula. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar. A heterose é um fenômeno que ocorre quando o desempenho médio dos filhos, ou seja, o desempenho médio dos heterosigotos é superior à média dos pais que são homozigotos. Em outras palavras, é quando a característica heterosigótica é melhor do que a característica homozigótica, seja ela dominante ou seja ela recessiva, tá? Então, esse fenômeno ocorre porque a maioria das características desejadas apresentam caráter dominante e, ao se cruzar indivíduos puros diferentes, há um aumento do número de losses em heterosigose, tá? Então, por exemplo, aqui, um milho, eu pego um milho de linhagem pura A, tá certo? Um milho de linhagem pura B, tá? E aí eu obtenho um heterosigoto, um milho maior, algumas vezes um milho com mais teor de amido, tá? Que a gente já vai falar sobre isso, os marcadores moleculares, né? Não só em termos visíveis, é realizado o melhoramento genético, ele pode ser a nível molecular também. Então, o heterosigoto, ele é mais viável. Então, assim, o que é que acontece? Se utiliza homozigotos puros para se obter heterosigotos, certo? E isso é uma forma de cruzamento, uma técnica de cruzamento. Então, um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu pego uma matriz reprodutiva, tá? Um cenepol, da raça cenepol, um gado, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou substituir, digamos que eu tenho na minha fazenda, tá? O gado zebu, e aí eu quero substituir ele por todo pela raça cenepol. Então, eu tenho uma matriz aqui, então cruzo com o zebu, e aí eu vou ter aqui, basicamente, um heterosigoto, tá? Metade com genótipo de cenepol e metade com genótipo de zebu. Lembre aqui, ó, estão lembrados da aula de hereditariedade, onde muitas pessoas ainda, como é que se diz, simbolizam a hereditariedade através do sangue. É bem interessante. Foi por esse motivo que eu botei essa figura, tá? E aí, o que acontece? Eu pego a geração F1 e cruzo novamente com a matriz reprodutiva que eu tenho, e aí eu vou aumentando a quantidade de genótipos de genepol, de gene genepol, tá certo? No meu rebanho. Até que eu chego, gente, né, eu vou cruzando, eu vou cruzando, né, com a matriz reprodutiva, eu vou cruzando até chegar a um gado, onde eu tenho ele de sangue puro, é engraçado isso aqui, ó, de sangue puro, com 96,88%, tá certo? De genes da raça cenepol. Aí você deve estar dizendo assim, professor, isso é meu sem sentido, basta eu vender o gado zebu, todo o meu gado zebu, e comprar todo o meu gado cenepol, e pronto, eu fiz a substituição. Gente, as coisas não funcionam assim, tá? Primeiro que, muitas vezes, o fazendeiro ou o pecuarista, ele não tem essa quantia de dinheiro. E esse reprodutor aqui, ele é muito caro. Tá? Então, ou seja, o camarada compra um reprodutor e vai substituindo o seu rebanho fazendo esse processo de melhoramento genético, tá certo? Esse processo de cruzamento, sempre reproduzindo um puro que ele deseja com heterozigotos, com heterozigotos, até que ele tenha, até que ele obtenha, tá certo? Um indivíduo puro, substituindo assim, todo o gado dele, tá certo? E, então, assim, nós temos o processo de heterozigose, que é o fenômeno onde eu utilizo o cruzamento, focando no heterozigoto, e tem a endogamia. A endogamia é um processo diferente. Gente, nele, o que acontece? As homozigoses, elas são mais desejadas do que a heterozigose. E, por causa disso, muitas vezes ocorre acasalamento entre indivíduos o quê? Aparentados, tá? E, assim, com isso, eu vou promovendo esse processo de homozigose. Então, por exemplo, a diminuição de variação dos genes ocasionando a produção de animais mais uniformes, parecidos, ou seja, mais iguaizinhos, impedindo que o ganho genético que poderia ser obtido com a heterozigose não seja alcançado. Então, aqui, o desejado é a endogamia, a homozigose, tá certo? Um dos exemplos mais clássicos, né, é da família real espanhola, né? A endogamia, ela foi muito praticada nessa família para obter um sangue real puro, né? Então, inclusive, fala-se muito sobre esse rei, né, o Carlos II, que um dos nobres chegou a falar para ele que, majestade, fecha a boca, pois as moscas desse país são muito insolentes. Por que isso? Porque, no caso da endogamia na família do Carlos II da Espanha, ele provocou uma deformação da face conhecida como prognatismo. Isso quer dizer que a mandíbula se projeta em relação ao maxilar e o lábio inferior se torna mais saliente. Inclusive, essa pintura aqui do artista sobre Carlos II da Espanha, ele foi bem benevolente aqui, né? Então, esse prognatismo, ele é bem maior. Então, nesse caso, a endogamia, algumas vezes, pode provocar deformidades. Agora, lembre-se, se essa deformidade, ela for desejada, essa endogamia, ela é realizada. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, partindo disso, como é que é feito o melhoramento genético animal, né? A gente vai ver em sala de aula o vegetal. Então, como é que é o melhoramento genético animal? Basicamente, nós temos dois grandes exemplos, dois grandes nichos, que é o melhoramento genético bovino e o canino, tá? Então, quando a gente fala no melhoramento genético bovino, o que é que o pecuarista quer, né? Ele quer baixa produção e aumento da produtividade... Oh, desculpe, a situação da maioria do rebanho, desculpe. Ele tem, geralmente, baixa produção e baixa produtividade, baixo valor genético da população, condições ambientais adversas. Lembra que eu disse a vocês? Propicia o desenvolvimento de doenças parasitas, de parasitas e de doenças. Então, como é que eu vou diminuir todos esses problemas? A solução é o melhoramento genético, trazendo melhor qualidade, maior quantidade, menor custo e menos tempo. Nesse caso aqui, lembre-se, eu estou trabalhando na genética do indivíduo, tá? Seja utilizando processos de seleção, ou seja, utilizando processos de cruzamento. Então, lembre-se, nesse caso, o ser humano, ele seleciona e ele cruza. Ele é quem determina o que vai selecionado e ele é quem determina quem será com quem cruzado, tá certo? Então, para o processo de seleção, geralmente, se utiliza o quê? O ser humano vai utilizar que informações para selecionar? Informações de desempenho. E, geralmente, gente, as medidas, como nós estamos falando de fenótipo e a gente já definiu fenótipo, fenótipo é o que em toda característica visível e ou mensurável. Então, tudo aquilo que eu posso medir é um fenótipo. E lembre-se, fenótipo é genótipo mais meio ambiente, tá? Então, nesse caso, o pecuarista ou a pessoa que vai promover o melhoramento genético, ele vai medir a produção de leite, ele vai medir a produção de gordura do leite, ele vai medir o período de lactação, ele vai medir o número de ordenhas, ou seja, quanto maior o número de ordenhas, melhor, quanto maior o período de lactação, melhor, como é a reprodução, o intervalo entre os partos, tá? A longevidade produtiva. Então, essas medidas, geralmente, são medidas tradicionais, que já há muito tempo se utilizam. As medidas mais avançadas, que requer um profissional com uma qualificação maior, é o que? É o processo de conversão alimentar. A gente fala isso lá da ecologia. O quanto de energia, tá certo? Energia eu forneço no alimento do gado, e esse alimento é convertido em carne, literalmente, tá? Quanto maior for a conversão alimentar, melhor, tá? E existem marcadores moleculares, substâncias bioquímicas, utilizados por profissionais, que vão dizer, tá certo? Se aquele rebanho, se aquela prole, ela terá maior resistência ou não a doenças. E assim, algumas vezes, a pessoa que está conduzindo o melhoramento genético, ele vai tentar melhorar esses marcadores moleculares, tá? Ele vai tentar melhorar isso aí. Então, um dos exemplos bem legais para se trabalhar é o do gado Gertrudes. Então, por exemplo, eu tenho o gado Brahman, que é o gado Zebu, que ele tem pouca produção de carne, mas é muito resistente a doenças e a calor, tá? E nós temos o gado Shorthorn, que é um gado ótimo produtor de carne, mas muito sensível a doenças e ao calor. Então, o que é que o pessoal fez? O pessoal promoveu o cruzamento, tá certo? E foi realizando seleção entre esses dois gados para obter o gado Santa Gertrudes. Um gado muito presente, muito produzido no Texas, que é ótimo produtor de carne, ou seja, pegou essa característica do gado Zebu, tá certo? E é resistente ao quem... Oh, desculpe, pegou produtor de carne, pegou do gado Shorthorn, tá? E altamente resistente a doenças e ao calor, que pegou isso do gado Zebu, tá? Então, isso aqui é um exemplo de produção onde eles utilizaram informações de desempenho, tá certo? Para promover, conduzir o processo de cruzamento e o processo de seleção. Então, a primeira coisa do melhoramento genético é você saber que informação de desempenho que você quer para obter aquela característica desejável, tá? Um outro melhoramento genético é o canino, tá? Então, no processo do melhoramento genético canino, não se difere muito do gado, né? Então, vai-se trabalhar a parte de informações de desempenho, o que é que a pessoa que está conduzindo aquele melhoramento genético ele deseja, né? Por exemplo, aqui nessa chazinha, ele não quer que o animal morda, mas, por exemplo, ele luta com o Guifu. Então, na realidade, esse é o processo. Então, aqui um dos exemplos mais populares que nós temos, tá certo? É o processo de melhoramento genético do Pitbull, tá certo? Onde os marcadores de desempenho foi aumento da força, aumento da tolerância à dor, a vontade de lutar até o fim, a feição e a lealdade ao seu dono, né? E é interessante aqui que quem e aí eu convido quem deseja, de repente, mergulhar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, gente. É muito massa. Vocês poderiam, por exemplo, procurar aí na internet sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais e o processo de seleção artificial, caso vocês queiram. Vocês também podem pesquisar sobre pioramento genético e não melhoramento genético, sim, pioramento genético. Então, tem pessoas que criticam muito o processo de melhoramento genético, tá certo? Baseado em alguns fatos, em algumas coisas e, assim, para a gente melhor formar a nossa opinião, é sempre bom a gente analisar os dois lados. Então, convido a vocês, caso você queira mergulhar nesse assunto, tá certo? Então, eu vou falar aqui um pouco sobre, para finalizar a videoaula, falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, tá? No melhoramento genético, a grande vantagem é que eu promovo a seleção artificial, ou seja, ela não é mais aleatória, tá? Então, eu conduzo a seleção, eu conduzo o cruzamento, então, tudo artificial, tá? E, assim, eu acabo obtendo características fenotípicas favoráveis, eu aumento a produtividade, isso implica dizer que, também, eu posso diminuir os impactos ambientais, tá certo? Eu posso atuar na complementariedade de raças, como o caso da raça Gertrudes, tá? Eu posso aumentar a resistência a doenças e, assim, diminuir o uso de pesticidas, inseticidas e etc. Tá? Então, existe vantagem, assim como, também, existe desvantagem, porque, à medida que a gente vai selecionando muito para obter, basicamente, um perfil fenotípico, a gente acaba diminuindo um pouco a variabilidade genética e a diminuição da variabilidade genética pode afetar nos processos de condições ambientais, então, da mesma forma que eu aumento a produtividade, diminuindo o impacto ambiental, eu aumento a resistência de doenças, diminuindo o uso de agrotóxicos e de pesticidas, etc., a diminuição da variabilidade também faz com que eu tenha seres vivos mais vulneráveis às condições ambientais, tá? E aí, também, eu tenho o surgimento de doenças, características genotípicas indesejáveis, então, nesse processo de seleção e de cruzamento, que são as técnicas, novamente, seleção e cruzamento, basicamente é isso, tá? Eu posso, como no caso lá da família do rei da Espanha, eu posso ter características genotípicas indesejáveis e lembre-se, quando a gente está trabalhando no fenótipo, muitas vezes, esse processo, ele é permanente, tá certo? Então, pode acontecer, sim, o surgimento dessas doenças, tá? e seria, assim, um processo de desvantagem do melhoramento genético, certo? Gente, vou finalizando a aula por aqui, nos vemos na aula presencial, tá certo? Até mais, tchau, tchau.